Isso aí é o que acontece na casa do meu soco, cada vez que chove por ter só um bueiro, ó. Cadê os vereadores de Novo Hamburgo que nada faz por nós, ó. Todo dia que dá uma chuva é assim, ó. Ó, só um bueiro na rua. E se transforma nessa lagoa. Se tiver algum vereador disponível aí que possa resolver esses problemas a nós, eles já agradecemos. Fiquei mais pertinho, fica mais bonita no videozinho, pra nós mostrar pros vereadores como é que é. Bota os barquinhos pra nós brincar aí, Dona Maria. Bota os barquinhos pra nós brincar aí.